Olá, meu nome é Vitor da Silva Duarte, eu estou aqui na R-Golden, sou do Rio de Janeiro. Eu fiz três cursos aqui, durante os dias que eu fiquei aqui, fiz o curso de micropintura automotiva, higienização, polimento, vitrificação de pintura. Estou aqui na R-Golden São Paulo, fiquei na acomodação deles. O que eu tenho para dizer é que os cursos aqui são de alta qualidade, são uma qualidade absurda, profissionais excelentes, produtos excelentes, a acomodação super confortável, num lugar seguro, tranquilo, perfeito para quem quer vir descansar nos dias que está aqui no curso, que às vezes o curso é bem puxado. Contando um pouco do que me levou a fazer o curso aqui na R-Golden, eu procurando cursos de polimento, de reparação de pintura, limpeza de carro, procurando na internet eu vi, achei o site da R-Golden e dali eu comecei a pesquisar mais sobre a empresa, procurei saber sobre a reputação da empresa, a qualidade dos cursos que aqui são ensinados. Achei até no YouTube mesmo os vídeos do Renato fazendo a demonstração de várias coisas, passando várias dicas e me interessei bastante pelos cursos, gostei da qualidade. Aí saí de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, peguei ônibus, demorei, mas quando cheguei aqui mesmo cansado, a qualidade do curso e o modo como tudo foi ensinado, foi tudo passado passo a passo para que, até quem não tem o mínimo de conhecimento necessário, consegue aprender super tranquilo, fazer um polimento, fazer uma higienização na pintura. Eu recomendo a todos os cursos daqui, recomendo a todos que só tem gente boa aqui, só tem gente que vai fazer você conseguir aprender da melhor forma possível. É isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma